Oi, minha amiga, bom dia! Sim, senhora, bom dia por aqui agora. Ó, vou tomar um banho agora, acabei de acordar, vou começar a minha rotina, minha rotina facial, minha rotina de trabalho, né? Pela rotina de segunda-feira, aquela coisa lá. E hoje nós vamos testar o novo sabonete da Acneal, o novo sabonete facial, sabonete em barra, esse daqui, ó. Antiacne da Acneal, tô muito ansiosa pra testar ele, porque eu amo tudo que é da Acneal. Sempre usei a linha completa e sempre adorei, e agora lançou o sabonete em barra, tô muito ansiosa. Esse aqui mandou pra gente, foi a Néa Distribuidora, que tem uma loja maravilhosa física, muito boa, tem de tudo lá da Belém, que vocês possam imaginar. E ela também é distribuidora, tá? Tem link aqui embaixo caso você queira comprar ou revender a Néa, tem todos os produtos. E ela mandou esse lançamento aqui pra gente, ó, bem legal, olha. Vamos ler um pouquinho sobre ele? Lançamento, prevenção e tratamento da Acne. Ele contém ácido salicílico, que promove uma esfoliação suave, com ação desinflamatória, diminui as imperfeições da Acne, desobstrui os poros e melhora a textura da pele. Óleo de menta, que possui propriedades antimicrobianas, evitando a inconsidência de Acne. Tem ação calmante, com efeito anti-inflamatório. Ele é ideal para remover impurezas e bactérias, promove uma limpeza eficaz e garante uma pele livre de oleosidade, gente. É o que eu preciso, minha pele é bem oleosa e vocês sabem muito bem disso. Ele auxilia também na secagem de espinhas e evita o surgimento de novos cravos, tá? De R$19,99, ele está por R$14,99. Estou muito ansiosa para testar. Muita coisa boa, ó. Tem uma linha completa aí da linha Kine, olha, que eu adoro. Já usei tudo, gente. Já usei tudo. Falta mesmo só esse lançamento aqui, que é o saborete. Like do amor, se inscreve nesse canal, tá? Se você está conhecendo a Abelha Rainha, se você gosta da marca, se você está se apaixonando, igual todo mundo, todo mundo se apaixona. Então já se inscreve nesse canal, fica por aqui, que a gente tem muito vídeo da Abelha Rainha por aqui. Ó, na caixa vem falando, acne, o sabonete facial anti-acne, ele limpa, diminui a oleosidade da pele e auxilia na recuperação da pele acne. Atrás fala, elaborado com ativos que proporcionam uma diminuição na oleosidade facial, auxiliando na recuperação da pele acne, tá? A modo de usar. Aplique o sabonete na pele úmida, produzindo uma espuma. Enxague em seguida. Só fala isso. Então eu vou lá tomar um banho, vou lá tomar um banho agora e vou testar ele. Lembrando, gente, que no chuveiro é água morna fria, tá? Se você gosta daquele banho de arrancar o couro fora, na hora de lavar o rosto, minha filha, coloca lá no morno, tá? Porque não pode água quente no rosto, gente, não pode. É no máximo morna, tá? É de gelada, fria e morna. É isso. Quente nunca. Ó, o sabonete ele é uma barrinha normalzinha. Deixa eu abaixar um pouco a luz aqui. Porque eu já estou bem na luz do dia. Ó, tá vendo? É uma barrinha assim, bem normalzinha, tá? Brilharainha, ó. Cheiro tradicional da linha FNU. Bem gostosinho, eu gosto pelo menos. Então eu vou lá tomar um banho e vou testar e volto aqui falando pra vocês o que eu achei. Óbvio que... Ai, que gostoso, gente. Eu acho que ele tem cheirinho mais suave, sabe, que os outros? Que os em líquido. Nossa, muito gostoso. Embora, assim, é resultado, mesmo como eu sempre falo, gente, tudo que é de pele, a gente tiver resultado no mínimo em um mês usando todos os giz. Então o resultado mesmo, notar a diferença mesmo. Vou ter daqui uns 15, 20 dias, eu posso dizer pra vocês que é onde eu dou feedbacks. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, tá? Então já me segue no Instagram também, caso você que tem Instagram. Bem, vou lá tomar um banho, vou lá lavar o meu rosto e já volto pra falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Fica aí. Flores, voltei, já lavei o rosto, já tomei um banho. E olha, eu jurava, eu tava achando que esse sabonete ia ser aquele sabonete que esturrica a pele. Sabe? Que não é ruim, né? Tipo, sabonete anti-acne, geralmente, ele deixa a pele até ressecada, né? Geralmente, pra tirar bem a oleosidade. Ele, o que eu achei dele? Ele limpa absurdamente bem. Ó, usei de verdade aqui a espuma. Tá vendo aqui, ó, espuminha. Usei real. Ele faz bastante espuma. Eu vou até molhar aqui, ó, pra vocês poderem ver como ele faz bastante espuma, sem muito esforço. Ó, ele faz bastante espuma quando você vai lavando. E ele não deixa a pele esturricada, sabe? Não deixa a pele esturricada. Ele deixa a pele gostosa, entendeu? Eu achava que ia sair do banho com a pele, a rosto assim, esticado, ressecado. Mas não. Ele deixa a pele gostosa. Até que aqui tá com pouca água. Ele faz muita espuma, tá? É muito gostoso, um sabonete muito gostosinho. Teiroso, né? E vai render bastante, porque ele é bem grande, né? Bem grosso, olha só. De primeira impressão, eu adorei. Achei ele muito gostosinho na hora de lavar o rosto. Desliza muito fácil, sabe? Que você vai saboando assim, ó. Faz bastante espuma. Aí você enxaga a pele, fica bem gostosa, bem macia. Não fica esturricada, não fica ressecada. Então, ó, aprovadíssimo. De primeira impressão, eu gostei demais. Agora é eu usando, né? Pra saber mais a fundo aí as qualidades dele, né? Tudo que ele promete, né? As promessas dele, na verdade. Vou fazer aqui uma rotina rapidinho com vocês. Os produtos da bela que eu tô usando, olha. Fluido facial, vitamina C. Tô usando já tem um bom tempo. Inclusive, já tá até acabando isso daqui, infelizmente. Muito gostoso o sabonete, viu, gente? Eu já amava o sabonete da Acneal líquido. Perdi as contas de quantos eu já usei daquele sabonete líquido da Acneal. Já usei muito, porque ele secava real nas minhas espinhas. Quando eu tinha espinha, lembra? Quando eu tinha espinha nessa parte aqui, ó. Tinha muita espinha aqui, gente. Era hormonal, né? Por conta do meu cesto novário. Aí nascia muita espinha nessa região aqui do queixo, aqui embaixo, ó. Era lotado, inflamava e coçava e não sarava nunca. E aí, nessa época, eu comecei a usar a bela rainha mais afunda, assim, né? Comecei a revender, comecei a comprar os produtos que eu tava usando. E essa esse sabonete da Acneal ajudava demais. Ajudava muito. Ó, passei aqui o fluido facial de vitamina C. Vou passar o Elixir e da 360, que eu amo usar ele pela manhã, porque ele tira o inchaço do rosto, sabe? Deixa, tira essa cara de sono. Então, eu adoro. Tem vídeo recente de tudo que eu tô falando aqui, viu, gente? Tendo fluido, tendo a linha Elixir. E agora, tendo esse sabonete maravilhoso, que eu indico muito pra vocês. Muito. Que eu tenho pra ir ardiosa. Esse eu vou deixar no banheiro, por quê? A Emily, ela tá na fase de espinhas. Então, eu tenho comprado muito sabonete pra ela. As máscaras, sabe? Que seca a espinha, que tira a marca de espinha. E esse sabonete aí é mais um sabonetinho que elas vão usar. E aí, é bom que elas me ajudam na resenha, né? Fico perguntando pra elas, vocês gostaram? O que vocês acharam? E elas vão sempre me falando, que achou que se secou a espinha, se não... E de creme, por último, também da linha de arroz, eu vou usar o gel anti-oliosidade, que também tô gostando muito de usar ele. A única coisa que eu não gosto muito desses cremes aqui de água de arroz, é do cheiro. O cheiro me incomoda um pouco, sabe? Mas ele é tão bom, que eu uso ele assim mesmo. Mesmo ele não gostando do cheiro, eu uso ele. Ó. Usar ele todo o rosto. Uma rotina rápida, né? Testando aí o sabonete da linha Acneal, que é lançamento nesse novo ciclo aí. Ciclo outubro, novembro, dezembro. Super lançamento nesse ciclo maravilhoso. Gente, tem cada coisa boa. Cada lançamento top. Essa semana tem mais lançamentos, viu? Sim, senhora. Né? Mandou uma sacolinha só de lançamentos pra gente testar aqui juntas. Então, se inscreve. Fica por aqui. Tá bom, minha amiga? Esse foi o vídeo de hoje. É, precisamos dar uma rotina aqui juntas. Mas o foco foi do sabonete da Acneal. Maravilhoso. Eu adorei. Eu amei testar. Gostei muito da textura dele. Gostei muito que ele não esturrica a pele, pra ele ficar bem gostosinha, bem macia. Tem uma espuminha gostosa também. Então, ó. Aprovadíssimo. Colégue do amor, se gostar, se inscreve nesse canal cheiroso, maravilhoso, para você ficar por dentro de mais vídeos, tá? Inclusive, você que é uma rependedora, você que é uma consumidora da Abelha Rainha, é importante a senhora se inscrever aqui, pra ficar por dentro do que tá acontecendo. Eu sempre trago vídeos, resenhas, sempre trago lançamentos, sempre trago maquiagens, produtos da Abelha Rainha, rotina de skincare, rotina de capilar. Então, se inscreve. Fica por aqui pra você não perder nenhum vídeo. Tá bom, minha linda? No Instagram, lá também tem uma pastinha, tem um destaque, só da Abelha Rainha, se não me engano, tem dois destaques, porque um super lotou, eu abri outro. Então, tem várias coisas da Abelha Rainha lá no Instagram também, só seguir lá, tá bom? Um beijo nesse coração da minha vida. Bom dia, boa semana pra vocês. Deus nos abençoe. A gente se encontra aqui no próximo vídeo amanhã. Amanhã, terça-feira, já estaremos aqui com mais lançamento. Te espero, tá bom? Beijão e até lá. Tchau.